Então gente, esse vídeo não é patrocinado, poderia ser, mas infelizmente não é. Donas Marcas estamos aqui, né? Então assim, olhem pra gente, por favor. Quem sabe na próxima seja patrocinado, né? Oi gente, eu sou Natália Romualdo, sejam bem-vindes a mais um vídeo aqui desse canal. Fiquem à vontade, voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal e passem nas nossas redes sociais também, porque estamos sempre por lá. Passem no vídeo, por favor, que a gente fez sobre a vaquinha pra ajudar esse canal. E também, né, quando gente, surgir algum anúncio nesse vídeo, por favor, não pula, porque vocês assistindo ajuda demais a gente. Então, aproveita pra deixar aqui nos comentários, né, a sua listinha de produtos que você tem utilizado pra poder cuidar do seu cabelo nesses últimos tempos. Beleza? Porque o assunto de hoje é exatamente isso. Alguns aí, produtos que eu tô testando no meu cabelo, alguns eu já testei e já tô aprovando, outros, assim, eu ainda não usei, mas eu queria saber, inclusive, se vocês já usaram, se vocês já conhecem. Então, se vocês já conhecem. Então, chega de falação e vamos embora pro vídeo, porque... Assim, a primeira marca que eu queria falar é dessa que eu virei cadelinha, porque eu tô apaixonada, já tem cerca de um ano, ou vai fazer um ano, que eu comecei a usar essa Oriente Life e aí que eu uso essa linha aqui, que é a Coconut, né? E aí, eu uso a máscara de hidratação, eu uso o shampoo, o condicionador e era só, né, o que eu usava até esse mês, assim. Os produtos, eles são sem sulfato, sem parabeno, parafina e corantes. E aí, no caso, eu usava esses produtos e principalmente a máscara. Ai, gente, eu amo aquela máscara num nível que vocês não têm noção. Ela é maravilhosa, assim, ela tem um cheirinho delicioso e a textura dela também é aquela textura que parece de teia, assim, sabe? Que você faz assim e aí ela vem no seu dedo, enfim, é um negócio meio que doido, sabe? Mas eu amo, amo, amo essa máscara. E aí, eu comecei esse mês a usar o ativador de cachos, que é esse aqui. Eu comecei a usar esse ativador de cachos, que é da mesma linha, então ele tem as mesmas propriedades, né? Ele dá efeito natural, tem óleo de coco, tem aminoácido e tem filtro solar. E aí, às vezes, eu uso secador para secar o cabelo, né? Então, eu finalizei, gente, o meu cabelo com esse creme e eu fiz o teste de comprar essa máscara aqui, que é Sete Olhos Máscara Nutritiva da Weed Care. Eu não conhecia essa máscara, mas eu já tinha ouvido falar. E aí, uma pessoa da minha confiança, que é a Gley, que é a fada por trás do meu cabelo, eu vi ela indicando essa máscara, que tem semente de uva, moringa, macadâmia, amêndoa doce, abacate, coco e girassol. Gente, essa máscara, ela é assim, maravilhosa. E, para completar, ela é sem sulfato, sem parabeno, sem petrolato e sem silicone. Então, meu amor, ela é perfeita. Ela é a máscara que o meu cabelo sempre pediu. Eu uso isso aqui, gente, o meu cabelo fica assim, cantando. Cantando, é maravilhoso, sabe? E aí, quando eu finalizo com esse ativador de cachos, gente, o efeito assim, eu amo. Meu cabelo fica sedoso, fica super macio, fica definidinho também, dá aquelas molinhas e tal, né? Então, assim, eu amo, eu tô apaixonada por esses produtos, assim. E aí, eu aproveitei também, porque a minha escova raquete tá bem banguela, tadinha. E aí, eu fui e comprei essa aqui, né? Olha o tamanho da criança, quase do tamanho da minha cabeça. Eu ainda uso a minha banguelinha, obviamente, porque ela, pra pegar mechas menores, ela é melhor do que essa aqui, né? E tal. Então, assim, mas eu amo, eu estou amando essa aqui. Essa aqui é da marca Rica. Eu acho que ela foi uns 15 reais, mais ou menos. E eu tô, assim, amando. Sem contar, né, gente, que não dói. Pelo menos eu não sinto dor mais quando eu desembaraço o meu cabelo, porque, primeiro, que eu desembaraço molhado, segundo que eu uso essas escovas, raquetes, né? Que são melhores, assim, pro nosso cabelo, pro nosso cabelo crespo e tal. Inclusive, por essa questão de penteabilidade e pela questão também de que falam que elas quebram menos o cabelo. Que essas bolinhas aqui, ó. Essa, tá vendo, ó? Essas bolinhas, é, rosinhas, né? No caso, as minhas são rosinhas. Que essas bolinhas, elas ajudam a quebrar menos o cabelo. Se é verdade, eu não sei. Eu só sei que eu vejo o povo falando isso. E aí, gente... Isso, esses que eu falei com vocês, eu comprei. Só que aí, chegou aqui em casa, também, eu mostrei até lá no Instagram. Mas, e aí, por isso que você tem que seguir a gente, pra poder ficar por dentro das coisas que rolam em primeira mão. Porque chegou aqui em casa essa caixa aqui, ó. De produtos da Sala Online com a Ana Paula Chongani e a Cris Chongani. E aí, é uma, é... Assim... Ah, gente, eu fiquei encantada. Porque acaba que é um ritual. Tá até escrito na caixa que é ritual de cuidados. Achei muito chique. Porque vem várias coisas, né? Além dos produtos de cabelo, que são da linha SOS Cachos de Abacate. Aí, ritual de cuidado mesmo. Essa aqui é a máscara nutritiva. Sem contar que, assim, a embalagem já é linda, né, gente? Eu fiquei encantada pela embalagem e tal. E aí, veio essa máscara de 500 gramas. E aí, é pra cabelo... Pra cor cabeludo e fios fragilizados e seco. Secos, restauração dos fios, nutrição e hidrapação. A gente tem a máscara. A gente tem o shampoo, que é da mesma linha. A gente tem... O condicionador, que também é dessa linha. A gente tem o tônico nutritivo. E, por fim, a gente tem esse gel ativador de cachos, que eu estou usando super. Os outros produtos, até que eu não tô usando tanto assim, porque meu cabelo tá trançado. E aí, gente, esse produtinho aqui, que é o gel ativador de cachos, é um dos que eu mais tô usando. Porque eu tô aproveitando ele pra fazer baby hair. Porque, sim, agora eu tenho baby hair. Então, eu tô aproveitando bastante, assim. Quando eu quero ativar o meu baby hair, eu vou estar com esse gel aqui. E tá sendo bom. Eu uso essa escovinha aqui, que veio junto também. Porque, antes, eu peguei... Tinha pegado uma escova de dente, assim, né? Que não é usada, obviamente. Ela é só pra isso mesmo. Pra poder fazer baby hair. E pra poder pentear as sobrancelhas. Aí, agora eu tenho uma escovinha específica pra isso. Porque veio junto com esses produtinhos também. E aí, eu tô gostando. Eu tô gostando bastante desse gel. Pelo menos pra fazer baby hair, ele tem sido muito bom. Eu ainda não utilizei no cabelo todo. Mas, quando eu utilizar, eu divido com vocês lá no Instagram, tá bom? E aí, gente, veio também essa escovinha aqui. Que eu acho que ela serve também pra você massagear o seu couro cabeludo. Quando você tá lavando o cabelo. Eu já vi algumas pessoas colocando shampoo aqui. Pra poder fazer aquela massagem bem, assim, bem gostosa mesmo no couro cabeludo. Então, veio essa escovinha aqui também. E, por fim, mas não menos importante, que eu amei. E que eu tô usando super também. Principalmente, agora que eu tô com trança, né? Pra não molhar as tranças, que elas estão um pouco compridas. Mas, pra não molhar as tranças quando eu tomo banho. Eu tô usando essa toca que veio. Olha que maravilhosa. A estampa dessa toca. Eu amei, 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 amei. Entendeu? Produtos super úteis. Tô usando muito, muito, muito. Esses foram os produtinhos, né? Recebidos. Que chegaram aqui esse mês. E que eu comprei também. E aí, eu vou dando notícias pra vocês. Do que eu tô achando e tudo mais. Igual eu falei lá no Instagram. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Deixem nos comentários se vocês gostam de vídeos assim. Tá bom? Mais sobre cabelo crespo. E deixem também outros produtos que vocês estão usando aqui nos comentários. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau!